Esse mundo é repleto de monstros Só acho é que pode vê-los Isso é real, acredite, eu afirmo Só ela pode expulsá-los, pode detê-los Cai, 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 cai Cai ou fora daqui Vai, 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 vai Ela vai conseguir Quando menos se espera parecem Criaturas horrorosas e loucas Pra lutar com as coisas do mal Ela tem que ter força A vida e aventuras de Juniper Lee Versão brasileira Nelarte Rio Só ela vai resolver